Olá a todos, hoje vamos para a dica número 4 e hoje quero-vos apresentar as tracks, como é que vão criar tracks, quais são os parâmetros que podem ser configurados nas tracks e mais outras dicas, bora lá? Como é que se criam tracks no Reaper? É muito fácil, aqui no TCP, esta zona se chama-se TCP, dão dois cliques e criam uma track nova, ou Insert New Track, ok? Está aqui em baixo, o meu atalho é CTRL-SHIFT-N e mais uma vez nas preferências podemos controlar logo aqui várias coisas, quando vão a Project Tracks têm aqui dois sítios onde podem alterar definições que vêm de raiz com o Reaper. Na primeira parte de cima, corresponde ao volume da track, quando criam uma nova track, automaticamente o fader dessa track vai ficar a 0, como podemos comprovar quando criarmos uma track nova. Se eu criar uma track a menos infinito, Apply, automaticamente essa track vai ser criada com o meu volume a 0. Eu, por default, gosto de ter a 0, e quando crio uma track, automaticamente ela aparece. Na primeira parte, na parte de cima, temos aqui o Record Arm Disarm, este botão, se carregarem com o botão esquerdo, vai armar a pista preparada para começar a gravar. Aqui é dar nome, a track, simples, aqui é o vosso fader, que podem mexer aqui, como podem mexer aqui. Temos a Panorâmica, Mute Normal, Solo, Efeitos, Ruteamento, Envelopes, é aqui neste sítio que vocês escolhem se querem fazer automatizações, volume, panorâmica, etc. As tracks no Reaper têm uma particularidade. Noutras DOs, em algumas que eu conheço, a DOD define uma track mono, uma track estéreo, uma track de buzz, uma track de multicanal, uma track de instrumento virtual. No Reaper, uma track serve para tudo. Quando vão escolher qual é o vosso input, podem escolher monos, podem escolher estéreos, podem escolher midis. Esta pista tanto pode servir para gravar áudio, como serve para gravar midi. O Reaper não faz essa diferença entre tracks. Vocês podem também introduzir efeitos, automaticamente abrir uma janela nova, de entrada. O que é que isto vos permite? Permite gravar o áudio logo com os efeitos que vocês querem. Por exemplo, se eu copiar este equalizador para aqui, e eliminar daqui, ok? Portanto, saiu dos efeitos normais, foi para o input, ok? E fizer aqui um filtro, por exemplo. Eu vou gravar a minha voz, de novo, aqui. 1.5 E vou gravar. Alô, alô, teste 1.2, teste 1.2. E vamos ver o que é que ele fez, ok? Eu vou tirar daqui o efeito. Ele printou, ou seja, ele gravou já com aquele efeito. E se eu ouvir, a minha voz vai estar bastante mais filtrada, como podem ouvir. Alô, alô, teste 1.2, teste 1.2. Portanto, cabe a vocês e à vossa imaginação decidir o que é que querem fazer com os efeitos de entrada. Tenham a intenção que alguns efeitos introduzem latência e talvez não sejam apropriados para gravar em tempo real, ok? Se carregarem com o botão direito, vai-vos aparecer um menu onde vocês vão poder fazer inúmeras coisas relacionadas com a gravação dentro do Reaper. A primeira delas é Monitor Input, que também pode ser acedido aqui. Se tiverem a treca armada e Input Monitor, vocês vão conseguir ouvir e gravar, ok? Tirar o Input Monitor, não ouço. Input Monitor, estou cá duas vezes. Vamos pôr a gravar. Alô, alô, alô. Se tiverem a Input Monitor Auto, vou estar em Play. Não vão estar a ouvir. Só quando vou começar a gravar é que começam a ouvir. Por hoje ficamos aqui e queria-vos agradecer, mais uma vez, pelos likes, pelos comentários. Tentem dar a subscrever, lá em baixo, like, lá em baixo e aquele sininhozinho para receberem notificações de quando for fazer live stream ou existirem vídeos novos. Ok, pessoal? Muito obrigado e espero que estejam a aprender. Tchau. Tchau. Tchau.